Música Eu vou dizer, que o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Eu pude, sei, está difícil viver, procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Minhas de pessoas boas morrem de fome, é culpado, condenado de seu próprio homem O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber Pocos, mas querem todos mortos, pessoas trabalham um mês inteiro Se cantam, se esgotam por pouco dinheiro Enquanto os outros nada trabalham, só atrapalham, ainda falam As coisas melhoraram ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, engano, notários, prometem sempre, prometem mentindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Dinheiro desperdiçado e não penso no sofrimento de um menor abandonado O mundo está cheio, cheio de miséria, isto prova que está próximo o fim de mais uma era O homem com o cunho criou armas nucleares e um aberto de um montão O mundo irá penuzar, publicam, publicam artes aos jornais O que são em violência aumentam mais e mais com paz Se droga, se tornar algo vulgar e com isso ver a arte para tudo liquidar Muitas mortes, de destruição, causam terrorismo e cada vez mais o mundo afunda num abismo Tempo de que ser Tempo de que ser Tempo de que ser Tempo de que ser Menores carentes se tornam delinquentes e ninguém nada faz pelo futuro dessa gente A saída é esta vida bandida que levam roubando, matando, morrendo, entre si se acabando Enquanto homens de poder fingem não ver, não querem saber, faz o que bem entender E assim, aumenta a violência e somos nós culpados dessa consequência Destruir a natureza e com certeza o que fizeram em seu lugar jamais Virá igual beleza, poluíram o ar, me tornaram impuro No futuro eu pergunto confuso, como será? Agora em três segundos, irei dizer um ditado Tudo que se faz errado, há quem mesmo será pago É id, rap, um rapper, não, um otário Se algo não fizer, estaremos acabados É id, rap, um rapper, 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 Tchau, tchau, tchau.